Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura do decreto número 3.298 De 20 de dezembro de 1999 Regulamento a lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre a política nacional Para a integração Da pessoa portadora de deficiência Consolida as normas De proteção e da Outras providências Capítulo 7 Da equiparação de oportunidades Sessão 4 Do acesso ao trabalho Artigo 36 A empresa com 100 ou mais empregados Está obrigada a preencher de 2 a 5% De seus cargos com beneficiários Da previdência social Reabilitados ou com pessoa portadora De deficiência habilitada Na seguinte proporção Dois pontos Inciso 1 Até 200 empregados 2% Inciso 2 De 201 A 500 empregados A 500 empregados Empregados 3% Inciso 3 De 501 a mil empregados 4% Ou inciso 4 Mais de mil empregados 5% Parágrafo 1 A dispensa de empregado Na condição estabelecida neste artigo Quando se tratar de Contrato por prazo determinado Superior a 90 dias E a dispensa imotivada No contrato por prazo indeterminado Somente poderá ocorrer Após a contratação de substituto Em condições semelhantes Parágrafo 2 Considera-se pessoa portadora de deficiência Habilitada Aquela que concluiu o curso De educação profissional De nível básico, técnico ou tecnológico Ou curso superior Com certificação ou diplomata Informação expedida Por instituição pública Ou privada Legalmente credenciada Pelo Ministério da Educação Ou órgão equivalente Ou aquela com certificado De conclusão De processo de habilitação Ou reabilitação profissional Fornecido pelo Instituto Nacional Do Seguro Social INSS Parágrafo 3 Considera-se também Pessoa portadora de deficiência Habilitada Aquela que não tendo Se submetido A processo de habilitação Ou reabilitação Esteja capacitada Para o exercício da função Parágrafo 4 A pessoa portadora de deficiência A pessoa portadora de deficiência Habilitada Nos termos dos parágrafos Segundo e terceiro Deste artigo Poderá recorrer A intermediação De órgão Integrante do sistema público De emprego Para fins de inclusão laboral Na forma deste artigo Parágrafo 5º Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego Estabelecer sistemática De fiscalização Avaliação E controle Das empresas Bem como Instituir Procedimentos E formulários Que propiciem Estatísticas Sobre o número De empregados Portadores de deficiência E de vagas Preenchidas Para fins De acompanhamento Do disposto No caput Deste artigo Leitura do decreto número 3.298 De 20 de dezembro de 1999 Regulamenta lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre a política nacional Para a integração Da pessoa portadora De deficiência Consolida as normas De proteção E dá Outras providências Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução Edição E sonoplastia Técnica Vinícius Freneda Medeiros